A gente sempre comenta aqui com a galera, que vocês que chegaram no começo mesmo, 30 anos atrás do seu caso aí, não tem a facilidade que tem hoje. Tipo assim, pra se locomover na rua, tipo assim, tirar a carta nem pensar. E também, tipo assim, se perder, não tinha um celularzinho com GPS aí pra se localizar. Então era bem complicado. Pra falar com a família, na sua época, era só com carta. É, e pra ligar pro Brasil? Tem que ser que é esse cartãozinho. Aqueles cartão, aqueles cartão... Não, na época que eu vi, nem cartão internacional tinha, cara. Era cartão de telefone aqui, de normal. Ah, uns que é bonitinho, né? Que faz os furinhos, não era? Isso, isso, era do furinho ainda. Que dava pra falar 3 minutos, mais ou menos, com uns 500 cartões aí dentro. É mesmo? Era só isso, cara. E não era... Não lembro se não era... Eu acho que... Não sei se era qualquer telefone, mas sei que era nesse esquema aí, cara. Não tinha nada, nada, nada. E a gente sem falar japonês, aí você imagina a situação, né, cara? Situação crítica, cara. Não, aí o... Pra te ver, o que mais me deu dificuldade aqui no Japão foi... No começo, você fala? No começo, né? Quando chegou, foi depois de alguns anos, uns, dois, três anos, foi não ter amigo, não ter amizade. Aí o que acontece? Aí você, pô, não tem amigo, normalmente o lugar onde a gente foi morar não tinha, não era recheado de brasileiro. Aí o que acontece? Aí eu pensava assim, pô, a única solução é encontrar amigo japonês, né? Já que a gente tá na terra dele, né? E eu não sabia falar, né? Então, tipo assim, depois, eu acho que uns dois, três anos, eu comecei a arranhar o japonês. Eu pensei, agora dá pra arrumar uns amigos japonês, né? E... E o preconceito? Ah, tinha muito naquela época. Nossa, cara! Na época que eu cheguei, você não podia nem praticamente falar com o japonês na rua. Tipo assim, era meio que os caras... Não, não quer papo não, sai fora, estrangeiro, eita! Nossa, pastor! O único contato que você tinha era o japonês da fábrica, era o seu chefe, era algum colega de trabalho, que era só ali e pronto. E dá pra entender também, tipo assim, porque, né, pro japonês no começo, devia ser estranho. Não, é estranho, né, cara? Tipo assim... Hoje eles são acostumados, mas naquela época, tipo assim, chegava um, rapaz, um estranho, entrava na tua fábrica, começava a disputar cargo ou serviço com você. Não, era bem difícil. Aí o que acontece? Hoje em dia, depois de 32 anos, né, o Japão, eu falo assim, até pro japonesado, né, o Japão se internacionalizou, tipo assim, né, de uma forma tão grande que... Bom, hoje em dia eu sou casado com uma japonesa, né? Tipo assim, pô, na época, na época de alguns anos que eu cheguei, foi... Você nem sonhava coisa. Japonesa? Que isso? Eu não conseguia nem amigo japonês, mas muito menos japonesa, né, cara? Aí o que acontece? Depois de alguns anos que eu vou entrar na história da capoeira, né, que eu me encontrei com a capoeira aqui no Japão, e eu aprendi um pouquinho, um pouquinho, não dá nem pra jingar direito, mas aí eu aprendi. Aí eu mudei pra um local onde eu estou agora que não tem lugar pra aprender e tal, aí eu falei, bom, um pouquinho que eu sei aqui, acho que eu vou ensinar pros japonesados, né? E eu consegui, na época, uma galera bacana pra vir treinar e tal, os japoneses e tal. E o que acontece? A cena que eu vivi há 30 anos, 30 e poucos anos atrás, hoje em dia, meus alunos é professor de escola, dono de empresa, chateou no caso. Olha que bacana. Pessoal desse nível aí. Não, mas sem querer te interromper, tipo, você teve o primeiro contato com a capoeira aqui? Aqui no Japão. Veio lá do Pará, chegou aqui. É que é assim, cara, há 30 anos atrás, na verdade, a capoeira, ela, a capoeira existe no Brasil há um milhão de anos, vamos dizer, né? Mas a capoeira foi ficando mais conhecida, mais, como se diz, praticada há uns anos pra cá. Na época que eu tava lá, eu nunca tinha visto uma roda de capoeira. Uma roda é a galera jogando capoeira, praticando, né? Entendi. Eu sabia que existia, todo brasileiro sabe que existe capoeira, que é da nossa cultura, mas não sabe o que que é, nem contato e nem ver como que é o meu caso. Nunca cheguei a ver uma roda de capoeira, mas sabia. Aí eu chegando aqui, depois de muitos anos, aí na cidade que eu morava tinha um professor brasileiro que ensinava, e eu fiquei sabendo, fui... Aí que você teve interesse. Aí que foi o primeiro contato. O primeiro contato foi, eu vi uma... Lá eu fui ver a aula, dois japoneses jogando, uma japonesa e um japonês jogando na minha frente aqui, assim, fazendo o primeiro contato que eu vi com a capoeira, né, cara? Então, tipo assim... Me apaixonou. É que a capoeira foi paixão à primeira vista, né, cara? E pra quem... Se eu estiver falando besteira, você me corrija, mas tipo assim... Ela chega a ser um estilo de vida, né? É, a capoeira... Na verdade, a capoeira, ela é tudo. Tipo assim, né? Porque japonês conhecem capoeira como uma dança, né? E muitos brasileiros também falam, vamos dançar capoeira, né? Tipo assim, né? Porque os movimentos dela parecem uma dança, tudo. E tem dança mesmo, que é o samba de roda, tudo. Então, muitos brasileiros conhecem por isso e muitos outros países também conhecem por isso. Mas ela é tudo. Ela é dança, é jogo, é arte marcial, é filosofia de vida, é música, é instrumento, é tudo, tudo. Tudo que você possa imaginar, a capoeira tem. Basta você saber usar essas coisas que ela te oferece. E a minha energia, o meu modo, como se diz, como dizer aí, palhaço de ser, de modo de viver, vem da capoeira. Que até eu conhecer a capoeira, eu era mais tímido. Eu tinha muita energia, assim, pra voltar pra fora, mas, tipo assim, eu não sabia como fazer isso e tal, né? E a capoeira, ela me trouxe isso, né? Me trouxe a liberdade, tipo assim, a capoeira, ela é liberdade. Ela me trouxe, a história dela é liberdade e ela me trouxe liberdade e traz pra muitos japoneses. Hoje em dia tem professores japoneses. Aqui no Japão tem até mestre, cara, japonês. Cara, não, tem? Tem mestre japonês aqui no Japão. Mas aí, então, na hora que eu te interrompi, você aprendeu, se apaixonou, começou a praticar, mudou pra uma cidade e começou a dar aula nela? É, aí eu formei um, fala em japonês, sakuro, né? Que é um grupo, um grupo de praticantes. Aí eu coloquei o nome, né, do grupo, né, e tal, e comecei a encontrar japoneses que queriam aprender. E, como eu disse, então, na época, agora eu tô de assume, mas, tipo, na época veio, como eu disse, professor de escola, era chateou, dono de empresa, eram pessoas que trabalhavam em bolsa de valores, é, nossa, cara. Top, top, né, mano? Aí você vê, aí eu que vivi essa época, né, que a gente contou agora, de 32 anos atrás. Não tinha contato, que era difícil, né? Que não tinha contato nenhum. Pô, eu tô ali passando uma cultura minha ainda, né, tipo assim, uma cultura nossa ainda para uns japoneses que são pessoas de elite, né, tipo assim. Quando que, na época que eu cheguei, eu ia ter um contato com o chateou? Eu tô ali passando um contato com o chateou? Eu tô ali passando um contato com o chateou? Eu tô ali passando um contato com o chateou? Eu tô ali passando um contato com o chateou? Eu tô ali passando um contato com o chateou? Eu tô ali passando um contato com o chateou? Eu tô ali passando um contato com o chateou? Eu tô ali passando um contato com o chateou? Eu tô ali passando um contato com o chateou? Eu tô ali passando um contato com o chateou? Tchau, tchau.